Educação e lazer são direitos básicos de uma criança. E no Outro Olhar de hoje, você vai ver que as brincadeiras estão diretamente relacionadas à aprendizagem, principalmente para as crianças que têm necessidades especiais. O vídeo é uma produção de Ronaldo Denardo, da VAP. Na vida de qualquer pessoa, tão importante quanto a educação, o trabalho e o descanso, são os momentos de lazer e entretenimento. E o mercado está repleto de ferramentas para quem quiser sair da rotina e descontrair. Para a criança, a importância do brincar é porque o brincar tem relacionado à aprendizagem mesmo, ao desenvolvimento de uma maneira geral. É importante as pessoas terem acesso até por uma questão de escolha, para ela poder escolher o tipo de atividade que ela quer fazer, o tipo de brinquedo que ela quer brincar. As escolhas e os acessos a estes meios são mais simples para as pessoas sem deficiência. Já para aqueles que precisam de recursos especiais, a adaptação é o melhor caminho. Essas crianças têm, às vezes, alguma dificuldade motora, alguma dificuldade cognitiva, e aí a gente não encontra, de fato, no mercado, brinquedos que atendam a essas dificuldades delas. Então, se a gente coloca um brinquedo convencional, às vezes elas conseguem, mas com muita dificuldade. E aí o nosso papel é esse, é fazer essa adaptação para que elas possam jogar com mais independência, com mais autonomia. A pecinha para ela montar teria que ser bem maior, porque ela não consegue nada de montar, ela tem dificuldade, porque ela não enxerga bem. A tecnologia é outra grande aliada e permite ao usuário sem visão interagir com o computador e jogar games eletrônicos. É, a gente traz amigos para jogar, joga online. Eu me baseio nos sons e no que ele vai falando, o co-piloto que eles chamam, que é ele vai falando esquerda, direita. Direita. Ó, direita. Esquerda. O Gustavo, ele se vira tanto, porque eu acho que a tecnologia avançou mais do que as outras coisas aqui fora. E a gente tem que sair também com os amigos, se divertir, assim, normal, que nem outra pessoa. Eu tenho o kart em braile, que até eu jogo truco com meus amigos, com a minha família. Isso eu acho muito, mas muito importante, essas coisas adaptadas, assim mesmo, sabe? A VAP, a produtora do vídeo que você acabou de ver, é a Associação para a Valorização da Pessoa com Deficiência, uma ONG filantrópica.